Hey mates, how's it going? Rodolfo mais uma vez aqui e hoje nós vamos tratar de um assunto que novamente foi abordado ontem na Quarta Mente, mas pelo Lucas, ok? E esse é um assunto que vai ter bastante gente falando assim, meu, como assim é isso e não é aquilo? Eu sempre imaginei que fosse uma coisa e na verdade é outra, que é a diferença da quantidade de coisas, como nós contamos as coisas, countable, non-countable, as coisas que nós podemos contar, as coisas que são incontáveis, linkando também com o Much e Men. Isso também tem até uma certa relação com o vídeo da semana passada, né? Que foi sobre These, That, These and Those, que é aquele, esse, aqueles, né? Esses. E, por exemplo, se eu quiser saber, lembra? Eu até dei um exemplo sobre How Much Are Those Books, né? Quanto custam aqueles livros? E a gente tem que saber ali que os livros são substantivos contáveis, né? Isso é bem interessante. Eu vou me aprofundar um pouquinho mais nesse vídeo, mas antes da gente começar, dar aquele suporte pra gente, clica no like, se inscreve nesse canal. Tenho certeza que você vai gostar dos outros vídeos, se é a primeira vez que você tá aqui. Nós temos feito muitos conteúdos interessantes e as pessoas têm gostado bastante. Ajuda todo mundo! Bom, então vamos lá. Vamos começar pelo Many, que é mais tranquilo, ok? Vamos trabalhar a estrutura How Many primeiro, ok? Lembrando que How Many significa quantos, ok? E o Many vai ser sempre para contáveis, ok? Então, pensa que Many vai ser sempre para substantivos contáveis, ou seja, books, chairs, TVs, what else? A lot of things, ok? Então, tudo que a gente consegue colocar no plural, olha essa dica. Se você consegue pluralizar alguma coisa, quer dizer que essa coisa é contável. Você vai entender melhor quando eu for falar dos incontáveis. Então, se eu quiser perguntar, por exemplo, quantas maçãs você come? How many apples do you eat? Ok? Então, eu vou utilizar a estrutura do How Many lá no começo, para falar a quantidade, né? Quantos. E eu vou utilizar o substantivo, nesse caso, maçãs, e o resto da estrutura gramatical, que nesse caso eu estou utilizando o Simple Present. How many apples do you eat? Vamos supor que eu queira perguntar ali quantos copos de água você bebe. copos de água é contável, certo? Um copo, dois copos de água, três copos de água, enfim. How many cups of water do you drink? Ok? Bem importante também. Então, pensa aí, sei lá, olha ao seu redor aí agora e me fala três substantivos contáveis, três coisas ao seu redor que você pode contar. Então, aí você pode ter olhado, vamos supor que você esteja no seu escritório. Lápis, caneta, cadeiras, mesas, isso tudo a gente pode contar. E para perguntar quantos nós temos, quantos você come, quantos você... Enfim, nós vamos utilizar how many, alright? Agora vamos para o much. O much é sempre incontável, são coisas que a gente não consegue contar. Você vai falar assim, como assim, tem coisas que a gente não consegue contar? Sim, tem coisas que nós não contamos. Principalmente em inglês, existe uma divergência muito grande do português. Por exemplo, se eu quiser saber quanto de água tem dentro da garrafa. Então, olha só, a água nós não temos como contar, não consigo falar assim, tem três águas dentro da garrafa. A água é incontável. Não existe água no plural, por exemplo, não existe waters, isso não existe, tá? Então, outra dica bem importante, tudo que é incontável não tem como colocar no plural. Então, se eu quisesse perguntar quanto de água tem dentro da garrafa, seria mais ou menos assim. How much water is there in the bottle? How much water is there in the bottle? Quanto de água tem na garrafa? Percebeu que, para eu saber a quantidade agora, eu utilizei o how much? Esqueçam o how many agora, porque how many é só para contáveis. How much incontáveis. Os dois significam quantos, tá bom? Então, recapitulando, how many, quantos para contáveis, how much, quantos para incontáveis. E vamos trabalhar um pouquinho do que nós não podemos contar? Vamos pensar aqui, ó, water, nós não podemos contar water, nós não podemos contar bread. Você sabia que pão nós não podemos contar? Exato, muitas vezes você pode ir lá no mercado ou na padaria e falar, ah, queria dois, três pãezinhos em inglês, isso não existe. Pensa que tudo que é unidade de medida, por exemplo, quilos, gramas, litros, nós não contamos. É igual pedir carne no açougue. Nós pedimos, sei lá, meio quilo ou um quilo, nós não pedimos três carnes, porque carne também é incontável, ou seja, water, bread, meat, ok? Agora eu vou deixar uma com vocês aí, ó. Vocês acham que money, dinheiro, é incontável ou contável? O que você acha? Se você falou que é incontável, você acertou. Não tem como nós contarmos dinheiro, você vai falar, claro que tem, eu conto meu dinheiro. Você conta reais, você não conta dinheiro. Então, por exemplo, eu não tenho como falar assim, ó, eu comprei uma televisão por mil dinheiros. Isso não dá, por mil reais, vamos supor, ok? Então, vamos entender que o real é a unidade de medida do dinheiro, ok? Então, se eu falar assim, ó, tenho muito dinheiro, I have much money, ok? Muito dinheiro, alright? Para ajudar e complementar no entendimento dos contáveis e incontáveis, na descrição você vai ouvir aqui, ó, vou deixar para vocês o link do nosso MateCast, do nosso episódio do podcast, que é só sobre coisas que nós podemos contar, coisas que nós não podemos contar, ok? Ouça esse episódio, tenho certeza que vai complementar o entendimento de vocês aí. E não deixem de seguir a gente nas outras redes, eu tenho certeza que você vai aprender muito inglês com tudo isso, alright? Thank you, bye bye!